Oi pessoal, a nossa receita de hoje vai ser farofa de cuscuz. Eu vou usar aqui um flocos de milharina. Eu gosto desse grosso aqui, desse flocão. Eu vou usar, no meu ingrediente aqui, vou usar um tomate, uma cenoura, um massinho de couve, uma cebola, dois ovos fritos, um pedaço e meio de calabresa picada, vou usar uma pitadinha de sal, alho a gosto, um temperinho para dar um saborzinho, vou usar tempero caseiro, e eu tenho aqui salsa desidratada com alho e cebola. Agora a gente vai hidratar aqui o nosso flocão, vou colocar ele aqui na bacia. Então eu vou hidratar aqui a farinha de cuscuz, vou colocar uma pitadinha de sal também. Coloquei duas xícaras de água, vou deixar ela mais molhadinha, vou colocar mais um pouquinho. Duas xícaras e meia de água, no flocão aqui, para ele ficar molhadinho. Vou deixar ele hidratar aqui uns 5 minutinhos, enquanto isso eu vou preparando lá os ingredientes e fritando a calabresa. Então, pessoal, agora eu vou fritar aqui a calabresa, vou colocar uma colher de banha de porco, para fritar os nossos temperos aqui. Uma colher bem cheia, né? Enquanto vai fritando aqui a calabresa, a gente vai colocar o cuscuz para cozinhar. Eu vou deixar ele cozinhando entre 10 a 15 minutinhos. É rapidinho esse fócrão aqui cozinha. O alho, para dar uma fritadinha aqui junto com a linguiça. Agora eu coloquei a cebola, para fritar aqui junto com a linguiça, para dar uma murchadinha. Agora eu vou colocar a cebola, para dar uma murchadinha nela. Agora eu vou colocar o tempero caseiro. Eu não falei, mas pode colocar um pouquinho de pimenta calabresa, ou pimenta malagueta, pimenta... É, com só aquela pimenta do reino. Vocês querem pimenta calabresa, meninos? Na farofa? Eu quero. Vou colocar aqui um pouco de pimenta calabresa. Eu não mostrei aqui, mas eu vou colocar. Vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa, para dar um ardorzinho. Vou acrescentar aqui uma potadinha de sal. Vou usar o sal na massa. Vou colocar um pouquinho de sal, porque tem a cenoura, né, e os outros legumes que não tem sal. Deixa eu dar só uma abafadinha aqui. Agora vamos colocar tomate. Vou colocar a couve. Vou colocar aqui um pouco da salsa desidratada com cebola e alho. Vou colocar bastante. Vou colocar aqui também um sachezinho de tebeira. Esse aqui é opcional, se a pessoa não quiser usar, não precisa. Só para dar uma murchadinha na couve. E vamos experimentar aqui o sal, né, se vai estar no ponto. Enquanto isso, o nosso cuscuz aqui já está chegando ao ponto. Mostra ali. E agora eu vou colocar os ovos fritos picadinhos. Pode ser, os ovos podem ser cozidos também. Quem não quiser colocar ovo frito, pode ser cozido. Pronto, o nosso cuscuz aqui já cozinhou, ó. Agora eu vou colocar ele aqui na travessa, para a gente esfarelar ele. Olha, ficou bem cozidinho, está bem molhadinho. Agora vamos esfarelar ele aqui, para dissolver essas pelotas. E vamos colocar o molhinho aqui. Prontinho, agora, deixa eu pegar ela. Então, pessoal, esse foi o nosso prato de hoje. Farofa de cuscuz com linguiça calabresa. Pode ser servida com café, com suco, o que você achar melhor. Então, essa foi a nossa receita. Se vocês gostaram, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, compartilha nossos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 E aí